Música Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa lembrando as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do MIS-Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018 As inscrições estão abertas no Estúdio Santa Teresa da Praça da Igreja e você deve, com o seu responsável, fazer o mais urgente possível a inscrição São as últimas semanas de inscrição e você não pode ficar fora dessa São 3 categorias, Minimis, Pretim e Tim e as vencedoras representam o Estado do Rio de Janeiro no MIS-Brasil e vem aí o MIS-Terezópolis Oficial 2018 nos próximos meses eu falo pra você a data, o dia, tudo certinho pra que você acompanhe esses 11 anos de sucesso do MIS-Terezópolis Oficial Agora eu vou falar com esse violinista fantástico, esse rapaz jovem que se encantou pelas cordas desse violino maravilhoso chamado Tiago Cota Mas antes de falar com ele, eu vou trazer o Tiago também do Vibife e do Estúdio Santa Teresa É muito Tiagos, né, hoje aqui Muito obrigado pela parceria de sucesso do Estúdio Santa Teresa e do Vibife Tiago, tudo bem? É um prazer receber você Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como é que você, como é que a música entrou na sua vida e em especial o violino Claro, claro Primeiramente, boa noite Luiz, boa noite a galera de casa Boa noite Então, o violino na verdade foi a seguinte forma Quando eu nasci, meu pai tinha um violino dentro de casa Então meio que foi uma obrigação saber tocar violino Verdade Quando eu tinha muito desejo pelo sax Mas na época meus pais não tinham condições de comprar sax Família muito humilde E acabou que quando meu pai já tinha um violino ali Meu pai falou, não, pega o violino aí e vai ser violino mesmo Aí... É tipo imposição Isso, tipo empurrou o violino em cima de mim, né Aí a gente foi aprendendo aos poucos Com seis anos eu entrei num curso Meu pai também sempre me ajudando também Por conta da igreja também A gente tocava junto E me colocou no conservatório A gente fez o conservatório Aí depois foi só, seguindo em frente Você trabalha, você faz, toca muito em casamentos, é isso? Sim, eu faço bastante evento Bastante evento Em casamento Eu sei que onde você vai, pede para você tocar Mesmo quando... Até pagode ele já foi Já parou O público para assistir Eu sei que já me contaram isso em off E ele foi chamado para tocar E todo mundo se encantou pela música Porque realmente o violino é um instrumento Que tem uma musicalidade incrível E toca na sensibilidade E ele toca de tudo dentro desse violino Até funk ele toca no violino É pena que a gente não tenha tempo para mostrar tantos ritmos Agora, eu queria que você falasse para a gente Como é que as pessoas que querem chegar até você Como é que é feito o teu trabalho? Como é que você divulga o seu trabalho Para que as pessoas busquem você? Então, agora a gente está divulgando através do Facebook O WhatsApp também Tem ajudado bastante Eu toco bastante evento na cidade Então, assim, tem um... A galera gosta bastante Está sempre nesse meio As próprias pessoas acabam indicando também Eu tenho um grupo também junto com meus amigos também No caso, é um trio É o Leandro, o Leandro Lopes e o Henrique Branco Um toca sax e outro piano, é isso? Isso O Leandro Lopes toca o sax Eu no violino e o Henrique Branco no piano, né? A gente vai trazer um dia os três aqui É porque, na verdade, hoje a gente não teve tempo de trazê-los Porque eu gostaria de mostrar para vocês A versatilidade de sair um pouco do convencional Que é a música pop, etc Mas com instrumentos realmente de orquestra Que a gente tem pouca divulgação disso Mas tem uma sonoridade incrível E que leva uma verdade absoluta para a música É muito importante O teu trabalho realmente é invejável Você é um cara muito novo Muito obrigado Em vez de você poder estar cantando É verdade Ou tocando um instrumento mais convencional Você optou por um violino Você já pensou numa orquestra, algo desse tipo? Já, já pensei já A gente já postou prova também Se Deus quiser a gente vai estar ingressando aí numa orquestra Mas, assim, eu gosto muito da cidade de Teresópolis em si A gente é questionado pela Teresópolis É, Teresópolis, cara É aquela coisa Eu fui nascido e criado aqui Então, assim, o desejo de sair da cidade, entendeu? Falta aquela vontade, digamos assim, de sair da cidade Eu não tenho, assim, a vontade de sair Entendeu? Eu sempre gosto muito daqui Então, enquanto estiver dando para a gente estar vivendo Com esse público maravilhoso de Teresópolis Com essas pessoas maravilhosas daqui Então, a gente vai estar sempre aqui Com certeza Agora, Tiago, você canta também ou só toca? Então Eu procuro focar mesmo numa coisa só Então, você não canta? Não, não canto Não canto Cantar mesmo e tocar violão só em casa mesmo Agora, como é que você diversificou tanto as músicas tocadas no violino? Por exemplo, eu sei que você toca funk no violino Sei que você, além de música clássica, você toca outros ritmos Como é que você construiu essa quantidade de ritmos para ser tocada no violino? Então, Luiz, o que acontece? Nos dias que a gente está hoje, não basta você ser bom Você tem que ser ótimo Isso mesmo E as pessoas, nem todo mundo tem o mesmo gosto Então, a gente tinha que procurar o que? É satisfazer as pessoas que gostam da música clássica As pessoas que gostam do funk também As pessoas que gostam do MPB As pessoas que gostam do rock As pessoas que gostam da música internacional Então, assim, é uma mistura variada Entendeu? Então, assim, nem todo mundo tem o mesmo gosto Sem dúvida Então, a gente, eu particularmente, eu não tenho assim um gosto Eu gosto de tal música Eu gosto de tudo Eu sou eclético, eu gosto de tudo quanto é tipo de música Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue A gente ainda tem um pouco de tempo Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte Mostra um pouquinho para a gente Um trecho de um funk tocado num violino Por exemplo, né? De um funk? Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso De um funk tocado num violino, realmente eu nunca ouvi Eu vou ouvir pela primeira vez Mas eu sei que ele toca muito bem Vamos lá Gente, as poderosas, Danito, tocar num violino É algo realmente fantástico Você toca samba no violino? Samba? Então, assim Nunca, assim, tentei tocar um samba Até porque não me pediram ainda Mas a gente tenta Mas a gente precisa deixar esse samba para uma outra oportunidade Eu queria, então, que a gente fizesse o seguinte Antes de a gente encerrar o programa com você tocando Mas eu gostaria que você olhasse para aquela câmera E que convidasse as pessoas para conhecer seu trabalho Que você desse todos os seus contatos Realmente vale a pena Porque é um rapaz muito talentoso A sonoridade, a musicalidade dele realmente vem do sangue, de família E vale a pena você construir E convidá-lo para tocar no seu casamento, na sua festa Eu tenho certeza que você vai adorar Tiago, antes da gente tocar mais Você dá todos os seus contatos aí Pode ficar à vontade Então, se quiserem procurar no WhatsApp O meu número é o DDD21 da cidade mesmo É o 992027457 E também tem no Facebook também Adiciona a gente lá A gente vai adicionar o pessoal A galera de casa com o maior prazer Que é o Tiago Cota mesmo O meu Facebook pessoal Eu também trabalho aqui no Alto também Num restaurante italiano que tem ali Em frente à igreja de Santo Antônio O Viva Itália, junto com o Vinícius ali Viva Itália do Vinícius Claus É, a gente trabalha junto com eles Você toca lá, que beleza Na semana, sexta, sábado, domingo A gente sempre está ali também Os casamentos também Que a gente tem que estar tocando também A galera pode procurar Não tem problema algum Entendeu? Na rua também, se quiser parar Se quiser chamar também Não tem problema A gente está sempre aqui Que ótimo, muito bom Tiago, qual é o teu O Facebook dele, gente? É Tiago com sem H Não, é com H É com H? Com H Tiago Lembra do Luiz Costa? Tira o S e bota Cota Tiago Cota Ele só não tem o sobrenome igual o meu O meu é Costa com S O dele é Cota sem S Então é Tiago com TH Cota Você pode adicioná-lo, procurá-lo Que lá você tem os contatos dele todo E com certeza você não perde por esperar Porque realmente é um espetáculo Tiago, agora eu queria encerrar meu programa com você Tocando o que você quiser Vai tocar uma música internacional E a gente vai ficando por aqui Semana que vem a gente volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 Com o programa Luiz Costa E encerrar o programa em alto estilo Realmente é fantástico Vamos lá, Tiago Esse violinista incrível Que é Tiago Cota Lembra disso, tá gente? Então vamos lá, Tiago Toca o seu violino Então vamos lá Tocando o seu violino 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 Tocando o seu violino